Efraim, chegou no seu Instagram um cara oferecendo aí para uma parceira para divulgação do Joguinho do Tigre, doutor. O que você acha desse Joguinho? É fatal, mortal. Ele também é muito usado para o Joguinho do Tigre para lavar dinheiro. Mas tem muita influência usando, divulgando ele. É claro, porque eles pagam, eles pagam, mas tem gente se matando, tem gente viciada. Parece que você começa ganhando e depois não ganha mais, é como cocaína, né? O heróiinho. Inclusive, você está falando da história de fatal, porque houve uma morte, um adolescente que perdeu a vida. Não tem que falar aqui, ele cometeu suicídio após ele perder uma herança, ele apostou a herança da família, 50 mil reais. Perdeu esse dinheiro e ficou louco e acabou se matando. É muito complicado. E um deputado do Maranhão, um deputado chamado Iglesio Moisés, ele fez uma denúncia informando como funciona. Está lá no Instagram dele, para quem acompanhar aí, coloca aí na busca Iglesio Moisés. E explica como é feito o esquema desses Joguinhos. E mostra que é uma pirâmide financeira falsa, que aquelas influências que mostram o dinheiro ganhando, na verdade, estão ganhando nada. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que já está na hora de Ministério Público, alguma autoridade policial se manifestar sobre isso. O Influencio é até ganhando, não ganhando. O Influencio é até ganhando dinheiro, não joga. Está ganhando dinheiro para o patrocínio. Quem o? Os Influencios. É, os Influencios estão ganhando, eles recebem. Segundo esse deputado, esses Joguinhos pagam valor X para o Influencio. O Influencio finge que ganhou mil, quatro mil, cinco mil, dez mil reais, mas na verdade não ganharam nada. Para poder fazer com que outras pessoas acreditem, joguem e percam o seu dinheiro. Quando a gente iniciou essas denúncias aqui na Assembleia Legislativa, sobre essas verdadeiras pirâmides financeiras, eu passei a ser atacado por diversos influenciadores, influenciadoras, dizendo que eu estava com inveja deles. Vejam só. E como a gente tem responsabilidade com o que a gente denuncia, eu vou te mostrar agora, nesse vídeo, como de fato funciona todo esse grande esquema que, infelizmente, ainda está levando muita gente a perder dinheiro e até perder a vida. Nos infiltramos nesses grupos de influenciadores e conseguimos chegar até esse cidadão bem aqui. Ele se passa por gerente de uma banca que recruta influenciadores, para divulgar a tal da plataforma dele. Com poucos minutos de conversa, ele já nos enviou uma proposta de pagar mil reais a cada cem convidados que entraram na plataforma pelo link que ele me apresentou e mandou também um link de demonstração. Aí que é o segredo. Nesse link, eu tenho um login e uma senha que são criados por ele, para que eu possa jogar, ter ganhos falsos e publicar nas minhas redes sociais, como se eu tivesse ganho milhares de reais e te influenciar para jogar. Aí, eu alugo uma Land Rover ou uma BMW e começo a pagar de bacana. Olha só como funciona. Vem comigo. Olha, eu vou logar aqui na minha conta de demonstração, que já tem um saldo falso aqui de seis mil reais. É óbvio que eu não coloquei nenhum centavo nessa conta, que eu não vou cair nessa. Mas eu vou abrir aqui o tal do famoso jogo do tigrinho e vou começar a jogar. Espera aí. A simulação é tão real que eu perco várias vezes até conseguir ter um bom ganho. Eu vou acelerar aqui o vídeo até a cartinha descer e vamos ver quanto eu vou ganhar. Beleza? Pronto. A cartinha desceu e agora a plataforma está calculando quanto eu vou ganhar. Ganhei 150 reais. Não, muito mais. Meu Deus! Mil! Mil, pai do céu! Mil e quinhentos reais de ganho! Agora o influenciador, o que ele vai fazer? Ele vai tirar um print e vai postar no Instagram dele. Então agora está aqui ó, meu saldo atualizadinho com seis mil novecentos e noventa e um reais de ganho. Essa simulação vale para todos os jogos, tá? Está aqui o tigre, o rato, o dragão, o touro, a cabra, o cabrito, tudo. Olha aqui pessoal, outro detalhe interessantíssimo. O retirável na minha conta, ele é zerado. Por quê? Porque isso aqui é uma conta demo. Ela é feita só para te enganar, para você acreditar que eu estou ganhando. Quando eu ganho, a partir da quantidade de pessoas que acessam pelo meu link. Aí eu vou lá, boto uma roupa bacana, alugo um carro um dia, ou vou na porta da concessionária dizer que estou comprando o carro que foi um presente do tigre. Então não caiam nessa, tá certo? Valeu, até a próxima. No estado do Rio tem ações contra a Gisele Imbiuti. Sim, Gisele Imbiuti. E outras pessoas que fizeram propaganda de sites que eles investiram e não tiveram perigo nisso. Fecharam o banco, fecharam essas coisas todas. Então, estou entrando, parece que tem ações contra algumas influências já. Essa questão da CPI é uma delas. É verdade. É pessoa como Tata Werneck, tentar levar ela, tentar a Werneck, o próprio Cauã, é irmão. Então, essa é uma situação que eu uso a tua influência para divulgar isso. E na verdade, a gente não tem... Na verdade, uma pessoa não tem... Eles acabam acreditando também, né? É, na verdade, outra coisa. Propaganda é propaganda. Ah, a margarina é boa. Não quer dizer que a margarina... Não, não, eu não concordo não, doutor. Esse negócio de propaganda é propaganda, não. Tem como você avaliar o que é propaganda aqui. Vai beneficiar uma pessoa e tem o que não é. Não, mas a pessoa não sabe, doutor. A pessoa não sabe. A pessoa sabe, a pessoa sabe que a margarina é ruim para a saúde, eu não sabe. Tudo bem, mas voltando ao joguinho, se ela finge que vai receber um dinheiro e não recebeu, ela sabe que é errado. É propaganda, é propaganda mentirosa mesmo. A gente vai deixar para que você coloque aí. E aí, você acha que esses joguinhos têm dado mesmo essa rentabilidade para as pessoas?